Olá, segue o nosso novo produto aqui para comercialização, né, ó, é chave de 10 polegadas, chave inglesa, tá, um tratamento químico aqui, ó, fosfatada, ela possui uma escala aqui, ó, que é um diferencial para ajustes, né, você já sabe a medida da peça que você vai ajustar, você consegue pré-determinar aqui numa escala que já vem gravado na ferramenta, produto de alta qualidade, né, ó, original, segue algumas especificações técnicas aqui, ó, produto de alta qualidade e acabamento, tá, gente, e é isso aí, ó, muito obrigado aí, espero ter resolvido algumas dúvidas aí de vocês aí, ó, e muito obrigado, hein, grande abraço aí, produto segue com nota fiscal e original, abraço a todos, hein,